Música Canal aberto, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Servidores de Cachoeirinha criticam o projeto da Prefeitura que corta benefícios. Pesquisa do Diese aponta a estabilidade nos níveis de emprego e desemprego da capital. Professores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre protestam contra alterações na rotina escolar. Receita Federal divulga novas regras para a declaração do imposto de renda. O Canal aberto está começando. Música Música Boa tarde. Muito boa tarde. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, projetos encaminhados pelo prefeito Mick Breyer, a Câmara de Vereadores desagradaram os servidores. Ontem, as escolas municipais paralisaram as atividades e os demais trabalhadores estão em estado de greve. Hoje, as escolas de educação infantil de Cachoeirinha e demais serviços municipais funcionam normalmente. Ontem, houve paralisação parcial. Os servidores se mobilizaram porque estava marcado o início da votação na Câmara de Vereadores de oito projetos do prefeito Mick Breyer, que reduzem benefícios dos planos de carreira dos 3.500 municipários. A Câmara só liberou a entrada de 100 pessoas nas galerias do plenário na sessão de terça-feira. Houve confronto entre a Brigada Militar e centenas de trabalhadores que ficaram do lado de fora. O sindicato reclama da falta de negociação, considerando o impacto que representaria a aprovação dos projetos. Não teve nenhum tipo de discussão com a categoria dos municipários. Ele é um pacote extremamente desastroso porque daqui a um mês tem colegas que vão ter um terço da sua remuneração diminuída em função do impacto das medidas. Nós temos uma série de pareceres de inconstitucionalidade em relação a alguns projetos. Aí temos propostas alternativas que sequer o Executivo está levando em consideração. A Prefeitura afirma que discutiu as propostas com as categorias e que dois projetos foram retirados. O secretário de Governança e Gestão argumenta que o gasto médio com a Folha representa 60% das receitas do município. Se aprovado o pacote, representaria uma economia mensal de 900 mil reais, quando a necessidade para ficar no limite da lei de responsabilidade fiscal é de 4 milhões de reais. Quando a gente fala da questão do plano de carreira, não há redução de um real no salário de qualquer um dos servidores. Hoje, a Folha cresce 15% a cada três anos sem nenhum critério. O servidor está ali, passa o tempo de três anos e cresce 15%. A nossa proposta não é nem zerar. Nós estamos propondo que esse percentual desça para 6%. Portanto, nós estamos pedindo também a compreensão dos servidores e dialogando isso com a cidade para que a cidade se aproprie das suas finanças, tenha transparência no trato de seus números e possa buscar construir, portanto, uma realidade adequada àquilo que a própria cidade necessita. Os projetos foram protocolados na Câmara há nove dias. Eles não tramitam em regime de urgência, mas são os primeiros na lista de apreciação da Câmara. Os servidores não descartam greve. Em Porto Alegre e região metropolitana, dia de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. O abafamento segue nesta quarta-feira. Na capital, faz mínima de 23 e máxima de 33 graus. A Receita Federal divulgou há pouco as novas regras para o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de 2017. Devem declarar o imposto quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. A partir deste ano, quem ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis, teve ganho com alienações de bens ou bolsa de valores, tinha propriedade com valor superior a R$ 300 mil, ou teve produção rural acima de R$ 142 mil, R$ 798,50, também deve declarar. O limite da opção simplificada, que substitui todas as deduções por uma taxa de 20% sobre os rendimentos, é de R$ 16.754,34. Agora, os dependentes maiores de 12 anos deverão ter CPF. O prazo para a declaração vai de 2 de março a 28 de abril. O pagamento do imposto devido pode ser feito em até 8 parcelas, caso o valor seja superior a R$ 100. O desemprego em Porto Alegre e região metropolitana ficou mais uma vez estável. Os dados são da nova pesquisa da Fundação de Economia e Estatística. Ainda assim, mais de 10% da população economicamente ativa da região metropolitana segue sem emprego. A taxa de desemprego em Porto Alegre e região metropolitana apresentou estabilidade, mas segue em patamares altos. Em dezembro de 2016, foi de 10,7%. E em janeiro de 2017, foi de 10,6%. A pesquisa feita pela FEE, em parceria com o de EES e FGTAS, mostra uma estimativa de 195 mil desempregados no primeiro mês do ano. Quem busca uma vaga no mercado de trabalho encontra dificuldades. Quanto tempo que você está fora do mercado? Sete meses. Está difícil? Está muito difícil, né? Tudo que é lugar. O que aparece, né? Uma coisinha ou outra, né? Mas está difícil. A pesquisa de emprego e desemprego apresentada hoje pela manhã também mostra que houve queda de 2,5% no nível ocupacional. As pessoas que saem para procurar empregos todos os dias na região metropolitana vêm diminuindo. E nesse mês a gente teve uma saída significativa de pessoas que estavam na procura por emprego. Isso faz, então, com que a gente diminua o número de ocupados na região. Então, diminuiu o número de pessoas que procuram emprego, diminui a ocupação e faz, então, com que a taxa de desemprego se mantenha relativamente estável. A maior redução percentual entre os setores da atividade econômica foi na construção, com uma queda de 7,8%, seguida dos serviços com menos 4,7%. A indústria de transformação é o destaque positivo, com aumento de 5,5% nas contratações. A estatística é puxada pelo setor calçadista. Os dados também mostram uma redução de 51 mil pessoas na população economicamente ativa, devido ao aumento das aposentadorias. Todas as pessoas que têm essa possibilidade de se aposentar nesse momento que está colocada essa incerteza da aposentadoria futura, estão buscando aposentadoria. A gente tem um número também significativo de diminuição no setor público. Isso, então, contribui mais ainda para essa saída de pessoas no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão buscando outras opções, outros arranjos, frente a todas as incertezas que estão colocadas aí na economia para frente. A pesquisa de emprego e desemprego aponta uma tendência de redução nas taxas de ocupação e elevação das taxas de desemprego. Trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre protestam contra alterações da Prefeitura. Professores da Rede Municipal de Ensino se reuniram nesta manhã em frente da Secretaria Municipal de Educação no centro da capital gaúcha para protestar contra as mudanças nas rotinas das escolas. Para os trabalhadores da educação, as alterações chegam no momento em que as escolas já estão preparadas para o início do ano letivo, que começa em 6 de março e sem nenhum debate prévio com a categoria. Para os diretores de escolas, elas irão reduzir o atendimento à jornada dos alunos que ficarão em situação de vulnerabilidade. As mudanças na Rede de Ensino de Porto Alegre foram anunciadas na tarde de ontem pelo Secretário Municipal de Educação. Entre elas estão o aumento no tempo do professor em sala de aula e o fim do dia de compensação dos educadores. Um condomínio entre a Avenida Campos Velho e a Rua Jatai, no bairro Cristal, zona sul da capital, recebeu aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti esta manhã. Há suspeita de que um morador tenha sido infectado por chikungunya em uma viagem ao estado do Pará. Se for confirmado, será o terceiro caso de transmissão importada. Houve um por dengue vinda da Indonésia e um por zika de Cuba. De acordo com o último boletim da equipe de Vigilância em Saúde, na sexta-feira foram notificados 138 suspeitas de dengue, 8 de zika e 23 suspeitas de chikungunya. Em janeiro deste ano, mais de 10 mil doses da vacina contra a febre amarela foram aplicadas na Rede Municipal de Saúde, conforme o Programa Nacional de Imunizações. O número é 12 vezes superior ao de janeiro de 2016. Com o aumento da procura, até o momento, não há registro de problemas na reposição das doses. Devem ser imunizadas prioritariamente quem tem o esquema de vacinação incompleto, quem nunca fez a vacina e pessoas que pretendem viajar para países que exigem a imunização. Desde 2010, a capital é a área com recomendação da vacina. Segurança pública. Nesta manhã, a Polícia Civil evitou uma possível fuga de pelo menos 200 detentos do Presídio Central. Um túnel de 50 metros que estava sendo construído para evasão dos presos no Carnaval foi descoberto durante uma investigação do DENARC. A ação policial encontrou em uma casa a estrutura completa, com estacas e madeiras de sustentação. Em um buraco, foram flagrados quatro homens trabalhando nas escavações. Outros quatro suspeitos que fizeram uma arrastão na ponte sobre o Guaíba esta manhã, continuam soltos. Armados, eles surpreendiam motoristas que aguardavam o içamento do vão móvel. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que mantém uma viatura na região das Ilhas, na BR-290, sempre que é confirmado o içamento da ponte. Mas duas equipes que poderiam realizar a segurança estavam em outros atendimentos. A BRF afirma também que encaminhou policiais que estavam de folga para reforçar a fiscalização na região. E daqui a pouco, o Rei Momo recebe a chave da cidade e abre oficialmente o Carnaval 2017 da capital. A Casa de Cultura Mário Quintana recebeu no início da noite de ontem convidados especiais para uma celebração do Dia Nacional da Imigração Italiana. A atriz e escritora gaúcha Ana Guaschi, autora do livro Vitória, uma saga italiana no interior do Rio Grande do Sul, fez uma performance de dança narrando trechos da obra. O cônsul-geral da Itália, em Porto Alegre, Nicola Occhipinti e a antropóloga Maria Helena Nunes falaram sobre a importância da imigração italiana para o desenvolvimento do Estado. O evento ocorreu no Jardim Lutzenberger. A reciclagem e a destinação adequada de materiais eletrônicos sempre geram dúvidas para a maioria das pessoas. Tem aparelhos que podem ser consertados, mas muita coisa aí vira sucata ou só algumas peças são aproveitadas. E para onde vai todo esse material? A reportagem da UPF TV mostra como uma rede de profissionais atua em passo fundo, aliando geração de renda e sustentabilidade. Material plástico, metálico, eletrônico, fios e cabos, tudo que chega aqui tem um destino de reutilização ou reciclagem. Faz nove anos que o Júlio recebe materiais eletrônicos aparentemente inúteis, que são tratados e recuperados, como telas, notebooks, impressoras a laser, caixas de som, mouse. Nós estamos tentando, dentro daqueles três R's, que é reduzir o consumo, reutilizar e reciclar, nós estamos fazendo as duas partes, que é reutilizar e reciclar. Reduzir o consumo depende do público em geral. O que não é reaproveitado, o Júlio leva até a casa do Jerry, que tem uma empresa privada, a Recicle. As pessoas pensam muitas vezes que é só parte da informática, mas a questão dos eletroeletrônicos em geral, televisão, videocassete, pequenos aparelhos até como chapinha, ventilador, tudo isso tem o mesmo destino, que a hora que você vai desmontar esses aparelhos, acaba virando o mesmo tipo de material. O trabalho é de gestão de reciclagem de eletroeletrônicos, que depois da triagem são encaminhados a Recicle para Desmanche e, por fim, destinados a empresas daqui e de fora do país. A questão das placas, HD, memória, processador, não tem tecnologia no Brasil ainda para fazer essa reciclagem. Então, a gente fornece para uma empresa, essa empresa faz a exportação para cinco lugares do mundo. Tem cinco países que conseguem fazer isso de maneira correta. O que preocupa tanto o Jerry quanto o Júlio é que os resíduos carecem de tratamento adequado. E, segundo eles, Passo Fundo precisa avançar na área do recolhimento e da reciclagem desse tipo de material. Porque muitas vezes as pessoas dizem que fazem a reciclagem do eletrônico, mas tiram só a parte que, digamos, dá um pouco mais de lucro e o resto jogam por aí, né? De maneira inadequada, né? Então, é uma coisa que tem que se cuidar na hora de fazer a destinação para uma empresa dessas, para que seja uma empresa regularizada, tudo certinho, que tenha essa preocupação com o meio ambiente. A quarta-feira é de tempo instável em todo o estado e ainda há risco de temporais isolados. No norte, a nebulosidade aumenta a partir da tarde e podem ocorrer pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, tempo encoberto com possibilidade de chuva acompanhada de rajadas de vento e trovoadas a qualquer hora do dia. Em Uruguaiana, máxima de 33. Na região central, sol com algumas nuvens, intercalado com períodos de chuva. Em Santa Maria, máxima de 32 graus. E no sul, tempo parcialmente nublado. Pode chover rápido à tarde. Máxima de 29 graus em Bagé. Carnaval 2017. A entrega da chave da cidade ao rei Momo, Maurício Melo, ontem, nas escadarias do Paço Municipal, marcou a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre. A solenidade foi animada pelo grupo Show do Carnaval, integrado por componentes de bateria, harmonia e destaques de diversas escolas de samba da capital. O canal aberto fica por aqui. Na sequência, vem plano de jogo. Nós encerramos o programa com mais imagens do Show do Carnaval. que fizeram a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre. Mais informações, 15 para 7 da noite, segunda edição. Boa tarde. 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 Canal aberto. Apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul.